... façam algumas das figuras que se deslocam à Lagoa para levar sobre a Lusofnia. O objetivo principal é levar a literatura açoriana a todos os cantos do mundo. Afirmam-se a favor do novo vocoso autográfico e até responsável pela sua introdução como forma de divulgar e promover a língua portuguesa de uma identidade emocional. Em conferência de Inventa, Cris Cristiano subiu na importância dos encontros de Lusofonia para as Açores. Vamos tentar fazer aquilo que eu me procuro desde o ano passado, levar a literatura açoriana aos cantos do mundo, onde ela era desconhecida. Já temos tido alguns resultados positivos. Já temos, por exemplo, o Walter Daniel Sá, neste momento, a ser estudado na Universidade de Minha, a primeira vez que entrou um escritor açoriano numa universidade de riqueza, depois a vida em Mésio. Estamos a levá-los por outras universidades do Brasil, que desconheciam até que, que a literatura tinha sido formada parcialmente por açorianos. Portanto, essa é a nossa função, é levar a literatura açoriana para mais lucratantes educados. Galilha e Santa Catarina no Brasil são os locais escolhidos para um padre de blocos sobre a cultura e a identidade lusófona. Este ano, o quarto encontro é açoriano de lusofonia, contra já com grandes nomes da literatura e cultura açoriana. No total, são 120 participantes, incluindo representantes das três academias, brasileira, galega e a Academia de Ciências de Lisboa. Um encontro de foco, do dia 31 de março, 4 de abril, no Cine Teatro, aguente.